Primeiramente, informar a nossa comunidade que estivemos na capital do estado, onde cobramos de alguns parlamentares as suas emendas, emendas destinadas ao município de Altaraguaia, que até então não chegaram. Tive uma reunião muito importante com o deputado Mauro Sávio, onde ele está cobrando o pagamento dessas emendas junto ao governador. E cobramos também a melhoria da MT-100. Sabemos que é uma responsabilidade do governo, nós tampamos alguns buracos da avenida Jerônimo Samita Maia, só que precisa, nesse trecho de Altaraguaia, Altacuari, está em péssimas condições. Fizemos alguns trabalhos para tampar com o cascalho, justamente porque até os caminhões nossos do lixo estão quebrando, quando chega até o lixão, por essa quantidade imensa de buracos que existem nessa rodovia. Agora, com o período chuvoso, essa situação só agrava. Então, ficou-se também de cobrar isso junto ao governo do estado. Após a cobrança das emendas, existe alguma expectativa para elas serem liberadas? A expectativa nossa nunca morre. Nós queremos que essas emendas sejam pagas o mais rápido possível, até porque os problemas, principais problemas, estão nos municípios, principalmente municípios pequenos, igual o nosso aqui, igual a Altaraguaia. Então, nós esperamos que o mais rápido possível essas emendas possam sair, para que a Altaraguaia possa ser contemplada e, assim, consequentemente, melhorar a vida do nosso povo que aqui vive. Durante a viagem também foram assinados dois convênios. Quais foram esses convênios que irão beneficiar o município de Altaraguaia? Bom, assinamos dois convênios na superintendência da Caixa Econômica. Desses dois convênios, um para aquisição de patrulha, no valor de R$ 250 mil, através do Ministério da Agricultura, uma gestão do deputado Mauro Sábio também, para que a Altaraguaia pudesse ser contemplada. E também, além desse convênio, dessa patrulha, também um convênio para a construção da feira do produtor aqui no município de Altaraguaia. Então, nós já assinamos. Nós só temos que agradecer ao deputado, que nos ajudou e fez esse intermédio para que esse convênio pudesse sair o mais rápido possível. Então, nós só já assinamos. Estamos aguardando apenas agora o depósito, que é um convênio federal, para que chegue no município, para que nós possamos dar continuidade, tanto dar continuidade, não, iniciar a construção e também fazer a aquisição dessa patrulha, que vai auxiliar na zona rural. Existem valores das demais emendas que precisam ser liberadas? Da feira do produtor, é um valor de R$ 300 mil. E tem outras emendas. Nós temos emendas de vários deputados. Não só do deputado Mauro, mas temos também um caminhão de lixo do deputado Zé Domingos. Também temos uma emenda do Romualdo Júnior, do Silvana Amaral. Enfim, todas as emendas encontram na mesma situação. Estamos aguardando para que o nosso município possa ser contemplado o mais rápido possível.